Tudo bem com você? Segunda-feira passada, uma reunião aqui em Brasília com a Marta Suplicy. O objetivo, trazer a Marta de volta ao Partido dos Trabalhadores, ela saiu em 2005, para entrar na chapa com o Guilherme Boulos do PSOL e disputar as eleições do maior e mais importante, politicamente falando, município do Brasil, que é São Paulo. Você quer saber por que Bolsonaro e a horda, principalmente, de São Paulo está apavorada e atacou de todas as formas a Marta nas redes sociais de ontem para hoje? Quer saber? Então fique até o final desse pequeno vídeo. A gente vai trazer informações importantíssimas para você entender como o craque do jogo, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um golaço. Um golaço. Você que não conhece, por exemplo, a gestão, que foi um sucesso da Marta Suplicy no município de São Paulo, fique até o final. Eu quero antes pedir que você, por favor, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, escreva seu comentário e compartilhe o máximo que você puder o link desse vídeo, porque o vídeo, quando ele bomba, ele traz muita gente nova para o canal. As pessoas passam a conhecer o canal e vêm para cá, que é o espaço dos trabalhadores, que é o espaço das trabalhadoras do Brasil. Vamos aqui para o tema. Eu quero começar com alguns números bem rápidos para você começar a entender a importância dessa decisão do Lula e dessa decisão do Bônus e da Marta. O maior colégio eleitoral do país, vocês sabem, é o Estado de São Paulo, com quase 35 milhões de eleitores. A capital, o município, o município que tem o maior número de eleitores do Brasil é exatamente o município de São Paulo. Quase 9 milhões de eleitores e eleitoras, o que dá em torno de 27% do total do Estado. Esses dois números já ajudam você a entender por que é tão importante a esquerda brasileira, com Boulos e Marta, vencer as eleições no Estado, no município de São Paulo. Outro ponto importante, muito importante, a gente quer passar para você que não conheceu e não conhece a gestão de Marta, da Marta Suplicy, as marcas sociais da ex-prefeita. Vamos colocar para vocês alguns pontos bem rapidamente. A Marta governou São Paulo de 2001 a 2005. Em 2004, ela instituiu o bilhete único, você deve saber disso, e assegurou a quem mora na capital o direito de pegar quantos ônibus precisassem no período de duas horas, pagando apenas o valor de uma tarifa. Isso, gente, foi muito importante, porque reduziu os gastos com o transporte da população da periferia, da população mais pobre. Ainda na área do transporte público, a Marta implantou a construção de corredores de ônibus, ligando a periferia ao centro, os chamados passa-rápidos, reduzindo substancialmente o tempo de deslocamento de parcela significativa da população trabalhadora das periferias, além de construir 70 quilômetros de corredores de ônibus. Ela também inaugurou 11 novos terminais de ônibus na periferia e fez a articulação, a integração dos ônibus com o metrô, com a CPTM e com a EMTU. Na área educacional, a gestão Marta foi marcada pela ampliação dos investimentos, que passaram de 24 para 33% em apenas três anos. Ao longo do mandato, a Marta construiu 148 escolas de ensino infantil e fundamental, ponto que resultou no fim das chamadas escolas de latas. Vocês lembram disso lá em São Paulo, que eram unidades instaladas em containers durante as gestões de Paulo Maluf e Celso Pita. A Marta também criou os Centros Educacionais Unificados, os CEUS, inspirados no conceito de escola-parque. Aqui em Brasília tem várias que concentram atividades educacionais, culturais e esportivas, servindo como locais de socialização e convivência. Ao todo, ao longo da gestão da Marta, foram implantados 21 CEUS. A gestão Marta também criou o programa Vai e Volta, que assegura transporte escolar gratuito e fornecimento de material escolar e uniforme para estudantes da rede municipal de ensino e ampliou em 80% o orçamento destinado à merenda escolar. A Marta foi responsável por municipalizar o sistema de saúde da capital. Vocês sabiam disso? Substituindo o sistema público-privado criado por Maluf, que é o PAS, pelo SUS. Ela repassou mais de 500 instituições assistenciais à rede pública e ampliou em 100 milhões de reais por ano o orçamento da saúde. À frente da Prefeitura, a Marta criou o programa de renda mínima, que pagava uma complementação mensal para famílias correndo a per capita de até meio salário mínimo e criou o Bolsa Trabalho, que pagava um auxílio financeiro para desempregados e jovens de baixa renda, além de ter criado o Banco do Povo, que concedia microcrédito para beneficiários de programas sociais. Na área habitacional, e a gente termina, Marta garantiu a entrega de 50 mil moradias populares e criou um programa batizado Crédito Solidário, voltado para auxiliar famílias de baixa renda a construírem a casa própria por meio do financiamento para aquisição do terreno e de materiais de construção. essa organização da gestão da Marta foi feita pelo Pensar a História, que é um perfil lá no antigo Twitter, no X, que ficou muito bacana para você, trabalhador e trabalhadora, entender um pouquinho por que o Bolsonaro está apavorado com essa escolha de Luiz Inácio Lula da Silva. A Marta está voltando ao Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições de 2024, agora desse ano, junto com Boulos, que é do PSOL, disputando a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade, o município mais importante politicamente do país. E, claro, a Marta sofreu ataques de ontem para hoje absurdos. E os ataques, vou citar três ataques. O Fábio Van Garten, chamou ela de traidora. O Fernando Rolidei escreveu no Twitter, não tem muito o que escrever, quem com porcos anda, farelo come. E um tal de Lucas Bove, Lucas Bove, que também foi lá no X atacar a decisão da Marta, que saiu ontem da Prefeitura de São Paulo, ela era secretária de assuntos institucionais, internacionais, para compor a chapa com Guilherme Boulos do PSOL. É uma chapa imbatível, imbatível, porque a Marta fez uma das melhores gestões à frente da Prefeitura de São Paulo. Nós acabamos de passar informações importantes que fazem com que você entenda por que que Lula acertou e por que que Bolsonaro, a extrema-direita, a horda bolsonarista, está apavorada um ano antes da eleição. Comente, compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.